Música Estamos de volta com o Jornal Cidade Verde, agora são 7 horas 45 minutos. E a gente vai voltar agora a falar ao vivo com o repórter Cristian Souza, que está nesse momento no bairro Ilhotas, estamos acompanhando, não é Cristian, o trabalho da polícia sobre a restituição do caso da menina Débora Vitória, de 6 anos, que foi morta ano passado. Cristian, a polícia chegou aí ainda no final da tarde, início da noite de hoje, esse trabalho ainda deve demorar? Ok, Cristian, muito obrigada pelas informações e a matéria completa sobre o trabalho realizado pela polícia nesse momento no bairro Ilhotas, você acompanha amanhã, a partir das 7 da manhã, no Notícia da Manhã, aqui na Cidade Verde. E a gente muda de assunto e agora fala de esporte, porque neste sábado terá River e Parnaíba na tela da TV Cidade Verde. E pensando no confronto, o Galo realizou um treino na tarde de hoje, no estádio Lindolfo Monteiro. Os detalhes, quem traz pra gente é Pamela Maranhão. Lembrando, hein, que essa partida terá transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, como disse aí a Pamela, a partir das 3 e meia da tarde, neste sábado. E o Jornal Cidade Verde de hoje fica por aqui, muito obrigada por sua companhia, uma ótima noite. Até amanhã. Jornal Cidade Verde Jornal Cidade Verde Oferecimento Jeep Compass e Jeep Renegade Liderança de vendas Isso é Jeep Uninassal Aprendizado que forma líderes Boa noite Boa noite O SBT Brasil desta quinta-feira começa com a prisão de um médico suspeito de violentar uma paciente durante um exame no Rio de Janeiro. E não foi a primeira denúncia. O radiologista já vinha sendo investigado pelo crime de importunação sexual contra uma outra paciente.